Música Hoje nós começamos o programa feminíssimo falando em decoração E a gente quando fala em decoração é impossível não associar a Divino Design A Divino Design que é uma loja assim que a gente entra que ela ganha o coração da gente Essa é a proposta, que a gente possa dar aconchego, vida para a decoração Que as nossas peças e a própria loja tem a alma E a Divino Design, gente, começou março com tudo E hoje nós vamos falar de iluminação A iluminação que ela está indo um pouco para aquele lado industrial, não é, Giovana? Ela está com aquela pegada mais no céu Eu acho que a iluminação veio agora, Carmen, como um elemento da decoração Porque até então era assim algo mais discreto A não ser os grandes lustres, né? E essa nova proposta industrial, eu penso assim, pega muito bem Tanto uma casa mais contemporânea, quanto uma casa mais clássica Olha essa peça aqui Essa peça está mais clara Então assim, essa é uma peça que dá para usar em uma bancada Tu pode usar assim na sala de estar, tu pode usar em um jantar Ela regula Eu acho ela, Bárbara, que lindo Então quem tem um pé direito alto, pode usar ela Deixa dar o peso mais para cima Tu sabe que eu acho que esse tipo de peça dá muita personalidade para uma casa Sim, sim Não é? Porque a pessoa que coloca uma peça dessas dentro de casa Ela foge daquelas regras Do convencional, do cristal, né, Carmen? Eu acho que é bem isso, assim, eu marco uma personalidade e o preto está em alta também Eu adoro o ferro Junto com cinza, junto com os bejes E tu traz essa questão do ferro, que também a decoração hoje Voltou muito Muitos elementos com ferro Gente, olhem o que é essa luminária aqui, que é uma coluna Olhem o que ela é de linda E ela tem essa molinha aqui, ó, que dá todo um diferencial, um movimento É, não fica uma peça rígida, né, Carmen? E aqui, mais uma vez, misturando ferro com a madeira Ai, eu amo Coluna, eu gosto muito, né? Eu acho que a coluna dá um charme para a casa muito grande E tu pode botar em vários espaços também, né? Pode botar perto de um aparador, de uma poltrona, do sofá, né? Olhem essa aqui, ó, gente Essa aqui é uma peça também muito especial Que eu gosto dela Eu acho que é uma peça, assim, ó, que ela pode ir da sala para a cozinha Sim, sim É, Carmen, e tem uma coisa que eu gosto muito agora Que são aquelas lâmpadas de filamento Sim, que são de carmas Que tu bota e fica lindo dentro de uma peça mais limpa Esse dia me perguntaram Você vai dar para botar aquela, por exemplo, no jantar? E essa no meu estar mais para cima? Eu gosto muito Claro Porque são peças que conversam, mas não são iguais Sim E essa aqui tu pode regular, né, Carmen? Tu regula ela e coloca ela mais para cima Até num lavabo interessante Nossa, fica lindo, né? Super bem Daí, gente, eu quero que vocês olhem esse lustre que a gente está mostrando Que são várias bolas Olhem que coisa mais linda, mais contemporânea Não é? E ao mesmo tempo traz aquela pegada também industrial, não é, Giovanni? Sim E esse é o tipo do lustre que deixa o ambiente super claro Mais leve, né? Então assim Ah, posso misturar com uma poltrona, luz 15? Posso misturar com... Deve Acho que essa é a pegada A gente veio agora do Salão Internacional da Decoração E é isso A proposta é a gente poder misturar elementos Nada mais de conjunto E é muito bacana também para um apartamento jovem Nossa, masculino também, né, Carmen? Olhem aqui, gente Essas aqui são de bancada Mas eu quero, em especial, mostrar essa aqui Que lembra a ponta de uma lâmpada, não é? Antiga Sim, antiga Não é? Dá aquela ideia E tu bota aquela lâmpada grandona de bola aqui Fica maravilhosa E o preço dessas peças? Quantos aqui, Giovanni? Os preços são muito grandes Por exemplo, essa é uma peça que está R$198,00 Ah, muito bom E dá um efeito lindo na casa Gente, uma sugestão Imagina essa peça aqui Colocada numa bancada de cozinha integrada com a sala Lindo Maravilhoso, não é? Uma outra dica que eu gosto muito Que as pessoas têm feito Ao invés de botar abajurna em cima da mesa Tu pode largar uma luminária Vindo do teto Com uma lâmpada Isso é uma peça que fica muito bacana Isso se usa também muito em lavabo Fica lindo, né? Vamos entrar aqui, ó Para vocês verem Essa aqui Ela é bem parecida com a outra Mas ela é um pouco mais imponente, não é? Olhem que peça linda também E o legal também Ah, eu gostei dessa Daquela Tu pode misturar elas em alturas diferentes E tamanhos diferentes Que fica legal, né? Fica muito bacana para cima de bancada Essa aqui já é um pouquinho mais fechada Que também faz a mesma linha daquela Fica lindo Tu pode botar uma maior, menor Mais aberta, outra mais fechada Todas juntas Gente, assim, ó Um recado, não esqueçam A iluminação, ela compõe o cenário Ela monta o cenário de uma casa Imaginem, assim, uma sala Com aquela luz branca Sem graça nenhuma E iluminações indiretas Nossa Naquele Nossa, realça sofá Parede De cores, né, Gabi? E ar contínuo A iluminação é tudo É verdade A iluminação é tudo Ela pode, assim, ó Uma péssima iluminação Pode acabar com a decoração E uma iluminação bem feita Ela levanta qualquer ambiente Vem fazer a sua iluminação aqui Na Divino Design Que recebeu Luminárias maravilhosas Na Anitta Garibaldi Número 699 Com estacionamento Três andares de loja E excelentes preços Tu vai, Gabi